Agora uma entrevista exclusiva com o juiz de Goiás que mandou anular um casamento gay. Uma assinatura histórica. Se dependesse deles, duraria para sempre. Foi aquele camuvuca no cartório, porque foi a primeira do Brasil. Mas durou pouco mais de um mês. A primeira união estável entre pessoas de mesmo sexo no Brasil foi anulada por um juiz de Goiânia. Ele comparou o nosso ato de palco para o cartório como um ato criminoso de um roqueiro que tira roupa durante um show no palco. Odílio e Léo foram ao Rio de Janeiro fazer outra escritura de união estável. Sim, e não há juiz nesse país que vá nos separar. Sim. 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 A cerimônia se transformou num protesto coletivo. 43 casais homossexuais firmaram compromisso em cartório, inclusive Odílio e Léo. Mas eles nem precisavam ter viajado. A corregedora de justiça de Goiás anulou a sentença do juiz e deu validade ao primeiro documento assinado pelo casal. Eu achei por bem tornar sem efeito a decisão, dado o alcance administrativo que ela significava. O Fantástico foi a Goiás encontrar o juiz que contrariou a decisão do Supremo Tribunal Federal de aceitar a união estável de pessoas de mesmo sexo. Chegamos no momento em que ele recebia a notificação da corregedoria revendo a sentença. Pergunto se não tem medo de uma punição. Medo não faz parte do meu vocabulário. Quem é o juiz que discordou do Supremo Tribunal Federal? O senhor é homofóbico? De modo algum. Mineiro de Uberaba, 45 anos, casado, pai de dois filhos e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Jerônimo Villasboas é juiz há 20 anos e diz que se baseou na lei para tomar sua decisão. O que neste ato pretenderam os dois declarantes é obter a proteção do Estado como entidade familiar. Os efeitos jurídicos que se extrairia disso são os efeitos jurídicos de proteção da família. Eles não são uma família? Não são uma família. Ele argumenta que se ateve ao conceito de família definido pela Constituição Brasileira. Declara no artigo 16 que constitui família o núcleo formado entre homem e mulher. E dá a esse núcleo uma proteção especial como célula básica da sociedade. Família é aquele núcleo capaz de gerar prole. Para o juiz, a união estável de pessoas de mesmo sexo contraria esse conceito constitucional. Na opinião dele, casais gays não teriam como constituir nem família, nem Estado. Se você fizer aí um experimento, levando para uma ilha do Pacífico, dez homens, dez homossexuais, e ali eles fundarem um Estado sob a bandeira gay, e tentarem se perpetuar como Estado, eu acredito que esse Estado não subsistiria por mais de uma geração. A posição do juiz vai contra a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre o que é uma família. O ministro relator, Ayres Brito, disse que a Constituição apenas silencia, e portanto não proíbe a união homoafetiva. Em linguagem poética, o relatório dele, aprovado por unanimidade, diz que família é um núcleo doméstico baseado no afeto, e que os insondáveis domínios do afeto soltam por inteiro as amarras desse navio chamado coração. Desde o ano passado, o juiz Jerônimo Vilas Boas é também pastor da Igreja Assembleia de Deus, que frequenta toda semana. Para os que o acusam de fundamentalismo religioso, Jerônimo Vilas Boas diz que já tomou decisões contra a sua própria igreja, negando pedidos de isenção de impostos. E afirma ter outras inspirações. As pessoas talvez possam querer me criticar, porque eu tenho uma forte influência marxista. De Marx, o fundador do comunismo, a Martin Luther King, de quem tem um imenso painel. O Martin Luther King foi um defensor da igualdade racial, mas também foi um defensor da família. Numa biblioteca contígua ao gabinete dele, nos mostra de Vinícius de Moraes, ao famoso ensaio do psicanalista Roberto Freire sobre o desejo, e até uma Bíblia em hebraico. O senhor está aprendendo? Está aprendendo. Aprendendo a ler, porque o hebraico, o bíblico é muito complexo, né? Diz que lê de tudo, sem preconceito, mas não nega a influência de seus princípios religiosos. A Constituição brasileira, ela foi escrita sob a proteção de Deus. Querer que um juiz que professa a fé evangélica não decida questões que envolvam conflitos, muitas vezes de natureza política, social ou religiosa, é negar a independência do juiz. E afirma, vai tomar a mesma decisão sempre que houver casos semelhantes. Se houver outra escritura como essa aqui em Goiânia, o senhor vai... Já solicitei de todos os cartórios que me remetam os atos que foram praticados a partir de maio deste ano para análise. O senhor sabe que vai enfrentar uma briga, né? Não há problema. Se o juiz tiver medo de decidir, tem que deixar mais tratura. Juiz medroso ou covarde não tem condição de vestir a toga. E se o senhor for enquadrado pelos seus superiores? Eu tenho direito de defesa. Se me punirem sem o direito de defesa, nós entramos no regime de exceção. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, se diz perplexo com a atitude de Vilas Boas. Para o ministro, nenhum juiz está acima das orientações do Supremo. No meu modo de ver, a reiteração dessa prática por esse magistrado vai revelar uma postura ostensiva de afronta à Suprema Corte. Isso, efetivamente, vai desaguar num processo disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça.